Uou, 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 uou Levanta o seu mão geral, vou te colocar pra baixo Cê tá ligado que hoje cê cai do cacho Melhor cê empurra o riacho porque cê fala besteira Nessa ideia tão fluindo, pique uma cachoeira Então melhor você parar, eu sou tipo Tupac Eu vou rimando no tempo do tic-tac Então você pega e repara Cê tá ligado que jornal a rima é rara Eu faço rap de forma mais clara É o tic-tac, vai rolando o quilômetro e os tapa na cara Não para, repara e olha Cê tá ligado mano, já que você tá na chuva então se molha Não é um cavalo de droia Melhor você parar porque o hip-hop e o rap é minha joia Cê é louco rapaz, tem resposta do outro lado Ever na voz, 30 segundos, vai DJ Primeiramente, licença pra chegar Salve e salve, é mais que dá, mais que dá Cê tá certo mano, eu vou me banhar na cachoeira Vou pedir a benção pra emanjar, não é bobeira Eu chego aqui só pra representar a semana inteira Fazendo rap pra radicular E eu decolo no verso ouroboro Fazendo o meu plano Rap na quebrada mano, é redução de danos Ataque é muito fácil, vejo o prefácio do mundo Eu sei que é difícil, absurdo, onde ando e desando Vejo a mágoa, rap é de verdade Ever chega tipo a fraga que domina e ensina A mente é uma chacina, não é por nada Tendo um pouco, quem sabe você domina Entende? Fala gira bem, até papagaia aprende Ever vem no verso e essa centelha acende Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem Barulho para Jolão Barulho para Eber 1 a 0, vota Eber na voz Naquele speak É humildade proceder, demorou estar no sangue Expresso pauliceia, família mostigangue A cada ser presente, que se mostra contente No rap nossa vida, mantendo a coerência Coerência pela fonte da fonte do onipotente Ando a frente e nunca atrás Eu peço a minha parte, tô eficaz Fazendo o verso aqui muito notório Se for guerra, entrou e a som ouroboro Mando o verso na frente, no pente logo Repetindo a mente, mano Eu mostro como chega articulado, flow insano Vou pegar leve, tipo uma neve, eu tô fio Se você quer rap, é fogo aqui no pavio Eu vou no rio, o frio da minha alma Meu mano, chega no sapato e mantém a calma Levanta a mão geral Tem resposta do outro lado, o jornal na voz DJ Na moral, você não é o meu amiguinho Melhor você parar, sair do caminho Falou que é fogo no pavio, esse amiguinho Eu sei que nas trebradas você é o esqueminho Então você fica aqui, tu deixa só eu te contar Por isso mesmo que na base eu vou te espontar Fala, filha, vem até o papagão, entende Então você tá ligado, moleque, você se rende Por isso que você é o pivete Lembre de raça, mas cachorra, me ama os playboys, se interrete Isso que acontece, então eu vou te contar Cê quer falar de música, agora eu vou buscar Sabe por que o sistema é imunológico? Como você falou de guerra, essa é guerra mundial Meu avanço é tecnológico É isso aí Não, agora já passou Terceiro Já passou Terceiro 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 Tá demorando, né? Eu sei que vai dar terceiro Eu não vou ficar com cara de otário Parou, ímpar Você começa Terceiro e decisivo O round de jornal na voz Bate volta DJ, sorte aquela Levanta a mão de novo, geral Terceiro round Na moral, feita do exército ou bermuda Cê sabe que agora é um deus a cuda Sabe por que é um retângulo? Cê tá com bermuda, vai ficar perdido Cê não tem um triângulo É isso que acontece, vou ter que te contar A rima que eu vou, agora eu vou programar Você vai pelos ares, em todos os lugares Depois daqui vai dar um rolê lá pra Buenos Aires Terceiro de quebrada, mano Cê não tem consulta Disso não falo nada Quem é não se divulga Eu chego no sapato Nesse verso, manifesto quando age Aqui nessa rima que interage Ataca, ataca Não é um exército Mas por um só Faço esse flow dar certo E vou mantendo a dicção No verso a locução Aí meu mano, cê não vai arrumar nada não Aí moleque, atrás do olheiro eu tô com a fuga Na moral, agora eu sou tipo sanguessuga Eu sou tipo da cultura uga-uga Já você não é do rap e nem se divulga? Aí moleque, isso já é comum Desliguei o mais, é tiro de ele e deu Eu vou chegar aqui recuperando Nesse foço e é pulga Sugou tudo, ita e se fugiu Cala a boca, mano, você é goção Melhor você parar, agora eu tô no instrumental Sabe por que que meu rap é mais legal? O mic desigou sozinho Até ele viu que você manda muito mal O mic desigou sozinho Faço ele ligar Mesmo sem o mic, mano, eu consigo rimar O mic não é nada Não gosto da quebrada Me liga todas as caixas que são articuladas Demorou O mic desigou sozinho